O conceito de fraude está associado a qualquer ato enganoso e de má-fé que tenha como objetivo lesar alguém em benefício próprio. A saúde suplementar está relacionada a práticas antiéticas que ocorrem de diversas maneiras. Do ponto de vista econômico, o prejuízo é bem considerável. No final de 2022, por exemplo, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Fena Saúde, representante de 14 grupos de planos de saúde no país, apresentou o Ministério do Mundo de São Paulo uma notícia crímica sobre uma rede de empresas de fachada criada com o intuito de fazer pedidos de reembolsos fraudulentos em larga escala contra essas operadoras, que somaram cerca de 40 milhões de reais de prejuízo. Identificadas 179 empresas de fachada e 579 beneficiários, lá na região toda, houve 34.973 solicitações de reembolsos fraudulentos. Nesse total, ao menos 17,7 milhões chegaram a ser pagos por operadoras de saúde. Esse gasto milionário das operadoras de saúde poderia estar sendo utilizado para o atendimento de outros beneficiários. Desenvolvimento de programas de promoção à saúde, ainda influenciando no cálculo do reajuste das mensalidades, facilitando o acesso para se manter com o plano médico hospitalar. O principal motivo desses atos ilícitos é a ausência de mecanismos efetivos de controle e transparência, seja para prevenir ou combater essas ações. Como consequência, os custos dos procedimentos médicos acabaram gerando gastos cerca de um terço maior do que deveria, impactando, é claro, nas mensalidades e na inflação médica. As operadoras de plano de saúde são importantes engrenagens para o funcionamento do sistema de saúde do país. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, em 2023, os planos de saúde ofereceram assistência médico-hospitalar a 50,3 milhões de brasileiros, sendo que 84% do faturamento dos hospitais e 54% dos laboratórios dos planos de saúde. Embora seja operada pela iniciativa privada, a atividade é regulada pelo poder público, faz jus ao artigo 196 da Constituição, no qual é assegurado ao cidadão que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Assim, os danos causados por fraudes afetam todo o sistema de saúde, além de prejudicar os beneficiários de forma individual com o aumento das mensalidades. Há diversas situações passíveis de corrupção e fraude na área da saúde. Isso dificulta a detecção de atividades ilícitas, uma vez que elas ocorrem na esfera pública, nos planos privados, nos hospitais, por meios de profissionais da saúde, os clientes, fornecedores e prestadores de serviços. Recentemente, o Itaú demitiu 80 funcionários dos indevidos do plano de saúde. Segundo o banco, os trabalhadores fizeram pedidas de reembolsos de consultas e outros procedimentos de forma fraudulenta. Agora eu vou falar os seis tipos de fraudes mais comuns identificados no mercado. O primeiro, uso de dados pessoais de terceiros. Assim como a senha do banco, o login e a senha do acesso ao site ou aplicativo do plano de saúde devem ser confidenciais. Os beneficiários podem ser induzidos a fornecer seus dados com a promessa de ter ajuda para a realização de algum processo junto à operadora. Mas com posse desses dados, os terceiros podem ter acesso a informações pessoais e utilizá-las de forma inadequada. Por exemplo, para alterar a conta bancária vinculada ao reembolso, para solicitar o reembolso de procedimento, quem foi realizado. Segundo tipo de fraude, fracionamento de recibo. Quando uma única consulta ou procedimento é realizado, mas emite-se mais de um recibo ou nota fiscal, com o objetivo de conseguir um reembolso total mais alto. Configura-se uma prática irregular e fraudulenta esse tipo de ação. O pedido de reembolso deve informar corretamente o procedimento ou a consulta realizada, assim como o valor efetivamente desembolsado, para pagamento dado, base das cláusulas contratuais. O terceiro mais conhecido tipo de fraude, reembolso sem desembolso. Nesses casos, as clínicas oferecem tratamentos supostamente gratuitos, sem nenhum pagamento. Mas em contrapartida, exige que ceda um crédito de reembolso. No entanto, não existe crédito a ser cedido, já que não houve o pagamento. Ainda há, nesses casos, situações nas quais são oferecidos procedimentos que não têm cobertura do plano de saúde. É isso mesmo. Número 4. Préstimo de carteirinha. A carteirinha do plano de saúde é pessoal e intransferível. Quando uma pessoa se passa por outra para usar o plano de saúde, um terceiro está cometendo um crime de falsidade ideológica, assim como aqueles que cedem a carteirinha também para o uso dessa pessoa. Além de punições previstas em leis para esse tipo de caso, fraudes contra o plano de saúde contratado pela empresa podem ocasionar demissões. 5. Bom, outro tipo bem conhecido de fraude é o não cumprimento da LGPD. De repente, quando está lá perto do seu vencimento, uma corretora sem mais nem menos entra em contato. Isso é provavelmente extravinho de dados. Infelizmente, algumas corretoras atuam de má fé e subornam colaboradores de operadoras para terem dados privilegiados, de forma que consigam aparecer na hora certa, no momento em que seu plano está reajustando. Por exemplo, aqui na Compare tem uma fonte limpa de geração de clientes e seguimos a risca LGPD e garantimos a proteção dos seus dados sempre. E por fim, o sexto tipo, falso estado clínico. A alteração do estado clínico do paciente é a classificação da doença no pedido médico para solicitar procedimentos desnecessários, excessivos ou não cobertos pelo plano de saúde. Por exemplo, para fins estéticos, além de ser ilegal, muitas vezes coloca a saúde do paciente em risco. Lutas ilícitas podem acarretar o cancelamento do plano de saúde e trazer prejuízos ao próprio consumidor. Caso o beneficiário tenha qualquer dúvida em relação ao processo de reembolso, ele deverá sempre buscar esclarecimento diretamente com a operadora de plano de saúde que ele contratou. Por fim, lembre-se que ao realizar consultas, exames e outros procedimentos sujeitos a reembolso, o pagamento deve ser feito antes de solicitar o reembolso. Deve ser encaminhado todos os documentos que comprovem a realização do procedimento. E o pagamento, é claro, em hipótese alguma, compartilhe o login e senha do seu aplicativo ou da sua área de gestão de beneficiário. Procedimentos estéticos não têm cobertura por plano de saúde. Caso recebam oferta também nesse sentido e recuse imediatamente, a empresa de tecnologia F-Gama desenvolveu uma ferramenta de reconhecimento facial 100% offline e integrada ao ecossistema de um hospital, um exemplo de combate às fraudes contra o plano de saúde. A solução já eliminou 98% das fraudes decorrente do uso indevido de dados, reduzindo o tempo de permanência nas unidades em 36%. O objetivo foi automatizar o processo de check-in do paciente, escaneando seu rosto na recepção, para não haver equívocos na identificação do paciente nas etapas seguintes de atendimento. A solução chegou a pedir de uma unidade de saúde que enfrentava altíssimos prejuízos com a apuração de identificação de fraudes e o uso do plano dos pacientes. Como visto, a tecnologia deve ser uma aliada no processo de combate a fraudes ao sistema de saúde suplementar. Por meio de uma análise conjunta de dados e usando inteligência artificial, é possível garantir a sustentabilidade financeira dos planos de saúde, impedir que recursos dos beneficiários sejam usados de forma indevida. Além disso, as estratégias para diminuir as fraudes precisam visar a criação de leis anticorrupção, a transparência de informações e implementação de novos modelos de pagamentos prospectivos. Curtiu o vídeo? Então compartilhe ele com mais pessoas, para poder evitar que elas também caiam em algum tipo de fraude nos planos de saúde. Quer receber uma cotação personalizada? Entre em contato agora com o nosso time. Fico por aqui e deixo o meu forte abraço!